Voar, voar, voar Homem-pássaro pelo infinito Em buscar o seu ideal Longe, bem longe, tudo é mais bonito E o seu grito não morre no ar Lá é remoto o controle da mente Você pode e é preciso plantar a semente da paz Sonhar, sonhar, sonhar Um mundo novo com estrelas brilhantes Cheirinho de cor E a cada manhã nascerá com a vida E a cada passo dessa caminhada Vem buscar o amor Lá é remoto o controle da mente Você pode e é preciso plantar a semente da paz Sonhar, sonhar, sonhar Um mundo novo com estrelas brilhantes Cheio de cor E a cada manhã nascerá com a vida E a cada passo dessa caminhada Vem buscar o amor E a cada passo dessa caminhada E a cada passo dessa caminhada E a cada passo da opião E a cada passogot Sá sutram cheapo A cada passo da semana Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto